Galera, mais uma vez bem-vindos ao canal TV Trônica. Hoje será um vídeo diferente, é um vídeo pra a gente saber se funciona ou não funciona, se é verdade ou se é mito. Eu vi na internet muitas pessoas, vem aqui meu amor, hoje eu tô com um assistente aqui gravando a gravação, eu vi muitas pessoas mostrando que existe uma maneira de tirar essas manchas aqui ó, a manchazinha, com um secador, tá? Eu acredito que não funciona aqui, outra mancha aqui ó. E o que eu fiz? Volte aqui minha cenegrafista. O que eu fiz? Eu tenho o meu computador que ele também tá com essa mancha, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente o que essas pessoas estão falando que funciona pra testar e ter certeza se realmente funciona ou não. O que eu acredito? Eu acredito que não funciona, porque o que é essa mancha? Essa mancha, ela é chamada pela Samsung, pelos técnicos e engenheiros de White Bubble, ou seja, bolhas de ar na tela. Um pixel, ele é formado por três LEDs, esses três LEDs têm uma camada que prende os três LEDs, e entre essa camada e o display de cristal líquido, que na verdade não existe líquido, é só um ar, ele começa a circular. Esse ar faz essa bola preta aqui, que é chamada de delaminação. O nome... Bola, essa bolinha preta aqui, essa mancha. Essa mancha, ela é chamada de delaminação. Esse é o nome correto dessa bola. Vamos lá. Qual que é a ferramenta que eu vou usar aqui? Eu vou usar essa ferramenta profissional da minha esposa. Eu vou usar... De profissional não tem nada. Um secador velho, né amor? Isso, mas vamos ver se funciona. Um cartão de crédito e uma placa TECOM. Por que eu peguei um cartão de crédito e uma placa TECOM? Porque eles dizem que se eu esquentar com o secador a tela, vir com um material aqui na tela e ir jogando para um lado, eu consigo tirar essa bolha. Vamos fazer o teste. Eu não vou editar esse vídeo, vou deixar esse vídeo completo, sem cortes, para vocês verem. Eu vou tirar aqui o computador, vou soltar aqui, tirar aqui o HDMI. O que eu vou fazer? Eu vou virar ele de cabeça para baixo, que eu acho que assim fica melhor. Deixa eu sentar aqui para ficar mais fácil. Minha cinegrafista, você vai filmar. Eu vou começar fazendo com a tela ligada e depois eu vou fazer com a tela desligada. Vamos lá. Está esquentando. Vou esquentar a tela para ver se vai. Será que funciona? Mito ou verdade? Para ver. Vou começar com o cartão de... Ar quente. Segundo o que eles dizem, ar quente. Filma isso, amor. Olha. Fima de cima aqui O que que eu vou parar? O que que eu vou falar pra vocês aqui? Até o momento ela fez Foi duplicar a imagem aqui Mas vamos continuar, vamos ver Ainda tá quente aqui, eu vou continuar aqui pra ver se isso aqui sai Será que eu vou quebrar a tela? Tomara que não, hein Tá conseguindo ver isso aí na filmagem? Pode continuar Pode continuar aí filmando Vamos ver se eu consigo tirar essa mancha e jogar pro lado Que nem eles falaram que funciona, né Bom, pelo menos aqui pro lado Diminuiu, ela diminuiu um pouco É, vou pegar a Tecon Pra ver se com a Tecon ficou melhor Não, a Tecon não ficou melhor porque Olha só, eu tô pressionando Ela tá dando tensão só nos lados Então o cartão de crédito é melhor Porque o cartão de crédito ele pega Por igual Mito ou verdade? Será que funciona? Esfriou, vou botar mais Mais temperatura quente aqui Tá bem quente, não vou esquentar muito pra não... Tá conseguindo pegar essa Dança das cadeiras aí, né Você é duro? Então, eu quero saber se dá certo Só que... Você não, hein Então Você não, eu acho que esse negócio é caô, viu Ó, andar ele anda Tá piorando Só que parece que quanto mais eu faço Ele faz, ele é piorar isso aqui Gente, eu acho que isso aqui não funciona não, hein Eu acho que é melhor ninguém testar esse no seu computador Caramba Rapaz Lito, né É, até o momento ele não tá Não tá fluindo da forma que tinha que ir, não Era pra acontecer o que, segundo... Não, segundo o que eu vi no YouTube é o seguinte Que você faz isso aqui, esquenta com o secador E esse ar que tá dentro aqui, ó Eles dizem que é líquido Não existe líquido dentro do cristal líquido, tá Apesar de ter o nome cristal líquido, não existe líquido nenhum aqui O nome que isso aqui é chamado de delaminação O nome correto disso aqui é ar bubble Que é uma palavra em inglês que significa bolhas de ar Só de recapitulando Eles falaram que isso some ou que só transfere pro campo? Não, dizem que diminui isso aqui e você consegue fazer É como se você tivesse uma explicação Como se fosse uma película, entendeu Uma película de carro que tem uma bolha de ar E aí você vem aqui afastando e funciona É mais ou menos isso Bom, foi o que eu vi Só que, na verdade, eles disseram isso aí E eu não cheguei a ver se isso realmente funciona Então eu tô fazendo aqui na prática agora Eles disseram, mas não mostraram? Não Os vídeos são muito de má qualidade Você não consegue entender, entendeu Mais ou menos o que é, na verdade Não, e aí vamos lá Vamos ver se funciona, né Mas pelo que eu tô vendo aqui Isso aqui é mito, não funciona E eu fiz, foi piorar meu computador Que tinha só uma bolinha Agora tá parecendo um cento e um dálmata Vai ter que comprar outro Não, já precisa comprar um novo já Porque o bichinho já tá Já tá judiado Bem judiado, né Mas Então Ainda tá quente ainda Vou esquentar mais um pouco Ó, você tá conseguindo ver que ficou Foi uma tela branca aqui Fez, foi danificar o display Mais ainda Vamos ver aqui E aí, o que você tá achando dessa experiência? Que loucura Tá quente Tá quente Vamos lá Mais uma vez aqui Loucura testar isso no seu próprio computador Então Eles dizem que é pra Pra desligar a tela Tá É A tela ligada ou desligada Não influencia em nada Porque Se é o ar O ar vai sair Com ela ligada ou desligada O que eu vou fazer? Eu vou parar com isso aqui Não vou fazer mais não Porque eu tô vendo que O resultado não foi um resultado satisfatório Um resultado Um resultado bom Então É fake Tá É fake Não funciona Lembre-se Ó, eu tinha só uma bolinha na minha tela Eu tinha só uma bolinha na minha tela Olha o tamanho que ficou a minha mancha Ou seja Eu caguei ainda mais A tela do meu computador Que já estava cagado Tá Por que que eu fiz isso? Segura aqui minha princesa Eu fiz isso pra Pra saber se era verdade ou mito Eu nunca fiz isso Eu vi vários vídeos Eu achei curioso O que essas pessoas estavam falando na internet Não estou aqui pra criticar nenhum deles Tá Não estou criticando Eu estou fazendo o teste Eu mesmo E tendo a minha percepção técnica Então ou seja Não funciona Pra mim não funcionou Então se você vai fazer no seu Veja o que aconteceu no meu Eu fiz isso porque eu uso uma segunda tela E essa segunda tela é o que É o meu monitor Esse daqui é só um Uma questão de ficar do lado ligado Meu nome é Ricardo Souza Eu sou especialista em TV Se você chegou agora Aqui neste vídeo Eu te convido a acessar o canal A assistir mais vídeos como este Tem vários vídeos legais Várias dicas que eu dou aqui no canal Eu posto vídeo novo toda terça-feira Às 8 horas da noite Terça e sexta Às 8 horas da noite Sempre um vídeo novo pra você Seja bem-vindo Aqui do lado o YouTube Tá deixando dois videozinhos pra você Aí que ele tá recomendando E aqui do outro lado Tem aí o cardzinho Pra você fazer a inscrição do canal Faça agora a inscrição do canal Acesse www.tvtronica.com.br Eu quero agradecer aqui A minha assistente A minha esposa Muito obrigado Viu amor Por você ter filmado aí Essa experiência E vamos lá Até o próximo vídeo Valeu E deixa seu like Exatamente Deixa seu like Tá vendo?